Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. Você que é da Arquidiocese do Rio de Janeiro, fique ligado nos próximos dias em todas as nossas mídias oficiais e também na Rádio Catedral FM e na Web TV Redentor para a cobertura de mais uma edição da Jornada Mundial da Juventude que acontece aqui em Portugal com o Papa Francisco dentro de alguns dias lá em Lisboa. Antes, nós, Grupo Oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro e Comitiva de Comunicação, estamos vivendo os dias nas dioceses que acontece aqui em Braga e a gente vai mostrar todos os detalhes para vocês. O Grupo Oficial da Arquidiocese do Rio chegou em Lisboa na última terça-feira, dia 25, e seguiu para a Diocese de Braga para dar início à peregrinação. A equipe de comunicação da Arquidiocese do Rio já se prepara para a cobertura de mais uma JMJ. Todo mundo que está nos acompanhando pelos nossos veículos de comunicação vão ter a alegria de acompanhar, assim, eu posso dizer, 90% de tudo o que está acontecendo tanto aqui nos dias das dioceses quanto também na Jornada em Lisboa, porque a gente vai estar fazendo boletins, transmissões, no e-flashes, atualizando sempre o que está acontecendo aqui em Portugal. Olá, galera do Brasil, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Então, já estamos aqui vivendo essa expectativa, estamos aqui na cidade de Braga, ou seja, na Arquidiocese de Braga, onde estamos vivendo os dias nas dioceses ou pré-jornada, como é bem conhecido aí no Brasil. Hoje, daqui a pouquinho, nós vamos começar aí os nossos passeios, vamos visitar um pouquinho aí pela cidade, já preparando os nossos corações para a semana que vem, que é o grande boom, a grande semana, onde mais uma vez nós, de maneira especial, a imprensa da nossa Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, unidos a esse país e também a jovens vindo do mundo inteiro para recebermos aqui, quando eu digo aqui nesse país, mas na cidade vizinha de Lisboa, o Vigário de Cristo, o Santo Padre, o Papa Francisco, para vivermos com muita fé, amor e esperança, mais uma Jornada Mundial da Juventude. Cada jornada, ela é única, né? Eu já estou na minha quarta jornada, né? Também fazendo cobertura para a Rádio Catedral, para o nosso sistema de comunicação, e cada jornada, ela é única. Então, para mim, eu espero que seja, mais uma vez, maravilhosa como as outras, que eu tenha a oportunidade de ver o Papa bem de perto, que eu tenha a oportunidade de conhecer outras culturas, outras pessoas de outros países, porque essa relação que a jornada proporciona, ela é muito gostosa. Os peregrinos da Arquidiocese do Rio vivem os dias nas dioceses, mais conhecidos como Pré-Jornada, na cidade de Braga. Em seguida, visitarão o Santuário de Fátima, a cidade Vila de Óbidos, e depois seguem para a JMJ em Lisboa com o Papa Francisco. A cobertura completa você confere nas mídias oficiais da Arquidio e aqui na Web TV Redentor.